Bom dia, quarta-feira 22 de dezembro. O SBT Rio já começa dizendo que o integrante da comissão de carnaval da escola de samba beija-flor foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira dentro de casa em Milópolis, na Baixada Fluminense. Hugo Leonardo, mais conhecido como Léo Mídia, teria sido morto a facadas. Um absurdo essa notícia. E você vai ver ainda, uma criança de 5 anos, um policial federal e um outro homem foram baleados em uma operação que prendeu o líder da milícia de Rio das Pedras. Por conta do ataque, toda a área foi tomada pela polícia. DJ Vin Diesel, por favor, solta a buzina, garoto! Te lembrando que no final do programa tem que ter a minha homenagem, a minha música, hein? Olha, hein, garoto! E você vai ver... Ah, olha aí, ó! A gente já começa assim, mas lá no final, você vai lembrar de colocar essa música também. E você vai ver ainda, aqui no SBT Rio, o prefeito do município do Rio, Eduardo Paes, determina a compra de vacinas contra a Covid-19 para serem aplicadas em crianças. A decisão foi tomada após a recomendação do Comitê Científico da Prefeitura. A cidade chega aos 80% de vacinados, com as duas doses. E o Comitê Científico disse que, por enquanto, é possível, sim, ter blocos no Carnaval. Nós vamos conversar sobre tudo isso e tirar as dúvidas com o especialista ao vivo aqui no SBT Rio. E você já pode enviar pra gente as suas perguntas e os seus questionamentos. Você sabe como? Asterístico, ou melhor, hashtag SBT Rio no Twitter. Ok? Arroba, arroba, SBT Rio no Twitter. Você pode participar com a gente aqui no SBT Rio, mandando a sua pergunta, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que você quer aqui no SBT Rio. Que você sabe que todos nós vamos trazer tudo o que há de melhor pra você. Que você sabe que todos nós vamos trazer tudo o que há de melhor pra você.